O bolo de hoje é um maravilhoso bolo de chocolate festivo e muito crocante. Gente, ele vem com esse creminho no meio, que dá vontade de ser... Ó, fazer assim, ó. Então dá pra comprar? Como assim? Você falou ele vem com esse creminho como se ele já existisse. Ah, é verdade. Não, você vai fazer mesmo. Pra fazer a massa, eu vou começar separando os secos. Então em um pedacinho de papel manteiga ou num prato, no que você preferir, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo e vou peneirar. Junto eu vou acrescentar meia xícara de chocolate em pó, dois frades. E uma colher de sopa de fermento em pó. Deixo ali do ladinho e reservo. Numa tigela eu vou bater seis ovos com uma xícara de açúcar refinado. Até que tudo isso fique bem branquinho, bem volumoso e bem bonito. Na sequência, eu vou acrescentar uma xícara de leite, batendo isso tudo ao mesmo tempo. E logo que eu bater, eu já acrescento todos os meus secos e misturo isso tudo muito bem naquele melôzinho da confeiteira, do centro pra fora, bem delicadinho, pra nossa massa não cair, não perder o volume. Vou colocar minha massa em uma forma de bolo de 21cm, mas essa massa aqui, esse bolo é pra uma forma de 28cm. Então é um bolo bem grande. O meu, ele vai acabar que vai ficar um pouco alto, mas se você quiser fazer na forma de 28, você pode, ele vai ficar maior. Ou até cortar em dois, né? O bolo mais alto, fazer duas vezes o recheio. Também, você pode fazer isso também. E aí, leva pra assar esse bolo em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos, se for a forma de 28, ou se for a forma menorzinha, mais ou menos uns 45 a uma hora, porque quando ela é menor, gente, acaba que demora um pouquinho mais de tempo pra ela assar no meio. Agora, pra fazer esse maravilhoso recheio, eu vou usar uma caixinha de leite moça, essa que abre super fácil. Na sequência, eu vou colocar uma xícara de leite, duas gemas, e duas colheres de sopa de amido. Você mistura isso muito bem, ainda com o fogo desligado, e só então você liga o seu fogo e pode cozinhar o creme até ele ficar grossinho. Quando ele engrossar, você abaixa o fogo e cozinha por mais dois minutos. Então, pra sair todo aquele gosto do amido, você vai cozinhando aí, vagarosamente, e só depois desses dois minutos, você desliga o fogo e acrescenta uma lata de Nestlé creme de leite. E meia xícara de amêndoas em lascas tostadas. Daí você mistura isso tudo muito bem. Coloca um plástico filme em contato em cima do seu creme e deixa ele esfriar pra gente usar no recheio depois. Pra fazer a calda, eu vou usar três colheres de sopa de mel e uma xícara de água morna. Mistura isso tudo e reserva a calda também. Super fácil, né? E o cheiro dessa calda. É maravilhoso! Como que a gente nunca fez isso antes. É muito, muito bom. O pessoal da cozinha da Nestlé mandando muito bem, ó. Beijo pra vocês, que essa receita tá uma delícia. Pra cobertura, eu vou derreter 200 gramas de chocolate meio amargo. E aí, coloco numa panelinha em banho-maria e vou derretendo ali lentamente. Derreteu o seu chocolate, você acrescenta uma lata de Nestlé creme de leite. E mistura isso tudo muito bem. Quando tiver quase terminando de misturar, você pode tirar do banho-maria e terminar de misturar ali, até ele ficar completamente homogêneo. Mesma coisa que o seu recheio, você cobre com plástico filme e reserva. Pra fazer o seu crocante de amêndoas, que vai por cima e vai deixar o bolo mais bonito e mais gostoso, você vai precisar colocar dentro de uma frigideira larga uma xícara de amêndoas tostadas em lascas, meia xícara de açúcar refinado, meia colher de chá de fermento em pó, sim, fermento em pó, uma colher de sopa de chocolate em pó 2 frades e meia xícara de água. Mistura isso tudo muito bem, liga seu fogo, fogo alto mesmo, e de vez em quando você vai lá dando uma mexidinha. Você vai ver que a água vai evaporar todinha. A hora que ela estiver quase terminando de evaporar, você pode mexer bem pra ela evaporar mais rápido. E depois coloca esse seu crocante de amêndoas por cima de um silpá, ou por cima de um papel manteiga, ou por cima do seu mármore, ou a sua bancada de pia levemente untada pra ele não grudar. O que você tiver, né? O que você tiver, e deixa ele esfriar por completo. Agora vamos pra parte mais gostosa do bolo, que é a montagem. E antes de fazer essa montagem, você já deixa seu like aqui no vídeo. E se inscreve no canal, gente. Quero chegar logo a 2 milhões de inscritos, então se inscreve no canal. Tira o seu bolo da forma com ele frio. Você corta ele ao meio. Ou se você quiser, você pode cortar em 3 partes também. Na sequência, você molha bem a parte de baixo do seu bolo, e esse bolo já é super molhadinho. E depois já vem com o recheio cobrindo aí toda essa primeira metade. Se você for fazer em 3 partes, você divide seu recheio ao meio pra colocar metade em uma parte e metade na segunda parte. Na sequência, você molha a parte de cima do bolo, e já coloca ali e junta tudo muito bem. Agora eu vou vir com a minha cobertura de chocolate, espalhando uma camada fininha em volta do bolo, e levo pra geladeira pra ele gelar. Esse truquezinho aqui é perfeito pra você não deixar o seu bolo espatifar depois. Então, uma partezinha em volta, leva ele inteiro pra gelar, pode deixar na geladeira por umas 2 horas. Gelou o bolo, agora sim, você vem com toda a sua cobertura em volta do seu bolo, deixando ele com mais recheio, mais gostoso e todo lisinho. E por último, pra decorar, você pega o seu crocante de amêndoas e vai quebrando os pedacinhos dele, jogando em cima do seu bolo e deixando ele mais gostoso. Vamos ao passo a passo. E foi esse, um maravilhoso bolo de chocolate de festa crocante da Cozinha Nestlé. Se você gostou dessa receita, tem outras receitas muito gostosas lá no site deles. Acesse www.receitasnestlé.com.br ou clica no link aqui embaixo da descrição. Inclusive pra pegar essa receita. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aqui embaixo, assiste o vídeo que vai estar aqui e clica na minha cabecinha. Toda vez que aparecer essa cabeça aqui, essa bolinha com o meu roxinho, é pra você clicar e se inscrever no canal. Amo vocês demais, um beijo enorme, tchau!